Um, dois, três... Zum, 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 zum Tá faltando rum Bateu asas, foi embora Não apareceu Hoje o bloco sai sem ele Foi a ordem que ele deu Bateu asas, foi embora Não apareceu Hoje o bloco sai sem ele Foi a ordem que ele deu Oh, zum, 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 zum Tá faltando rum Oh, zum, 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 zum Tá faltando rum Ele que era o porta estandarte E que fazia lá os zunzum Hoje o bloco sai mais triste Sem ele Tá faltando um Hoje o bloco sai mais triste Sem ele Tá faltando um Tá faltando um Oh, zum, 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 zum Tá faltando um Oh, zum, 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 zum Tá faltando um Ele que era o porta estandarte E que fazia lá os zunzum E que fazia lá os zunzum E que fazia lá os zunzum Hoje o bloco sai mais triste Sem ele Tá faltando um Oh, zum, 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 zum Tá faltando um Oh, zum, 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 zum Tá faltando um Oh, zum, 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 zum Tá faltando um Zoom, 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 zoom. Hold on, don't go nowhere It's gonna be good, we'll get you through it We are on social media That is one of the main ways that we communicate with all of you guys So please go ahead, check us out on Instagram Check us out on Twitter And also, if you haven't already, we're on YouTube We're just trying out some new stuff there And you know, it's another way to listen Another way to be a part of what we're doing Alright, without further ado This is episode 74, let's go You're now listening to Bird Cartel Radio 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 I could do this so, so many times Down to the minute Furthermore, why am I high? Yeah What's wrong with that? Should I really have to wait this long? I apologize Cause you think I'm not the same Tell me you understand It should not start to hear my moment come Show me it's Face is what is up to stay around I gotta have you You're now listening to Bird Cartel Radio I'm by your side I'm sick Calling myself home all the time Don't you have to wait this long? Don't you have something to do today? I miss the sound of your voice I miss you I miss you Don't miss you Don't miss you What are we doing now? I love you I miss 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 you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sempre em meus sonhos vi uma luz tão bonita Cantando pensamentos livres sempre foi minha favorita Ai como me enamoré tão pesadamente Tenia mil quilôs rompendo espina Mas não importa se estás presente Uns cambios tomaron lugar em minha vida Amor, sinto sonriente Entraste sem advertirme Mas não importa já Temos novas histórias que contar Amanecimos bem contentos Agora vamos a dormirnos sin dudar Quando veo esos ojos Aí é onde quero viver Se me besan esos labios Saben se quero morir Mi canción de amor ahorita Quando me dices te amo Quero ver esa sonrisa Em minha cama amanhecer Se tu queres puedes dizer que não queres mais de mim Pero se algo passa em ti Que não podes destruir Déjate levar Eu te posso amar Eu te posso amar Aqui hoje eu te esperare Eu te posso amar Eu te posso amar E não sei te amo E não sei te amo Eu te posso amar Eu te posso amar Eu te posso amar Eu te posso amar E não sei te amo Eu te posso amar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí